No programa de hoje vamos falar de elipses, mais concretamente de bilhar, da luz da cadeira do dentista e do Teatro Nacional de São Carlos. E isto é... Olá, bem-vindo. As ferramentas matemáticas, tais como uma equação, um teorema ou uma elipse, fornecem essencialmente um fundo explicativo para o mundo. Ainda assim, a elipse, como vamos ver mais à frente, tem, digamos, um maior sentido prático. Mas primeiro, o que é uma elipse? Como estamos no Teatro Nacional de São Carlos, vamos explicar isto com luz. Uma elipse é a intersecção de uma superfície cónica, representada aqui pela luz deste projetor, com um plano, que para este caso vamos considerar o palco. Repare como a luz que ilumina a cantora forma uma elipse à sua volta. Vamos aproveitar este projetor e colocar uma bola de pilates dentro do nosso cone de luz, sendo que a superfície da esfera faz tangência com a superfície do cone. Ao único ponto onde esta bola de pilates toca no palco, nós chamamos o foco da elipse. E se prendêssemos uma bola de pilates maior do que esta por baixo do palco, encontraríamos o segundo foco desta elipse. É sem-se comum aceitar que a circunferência é a forma mais perfeita, mas na verdade, a circunferência é apenas um caso particular da elipse. Aqui temos a nossa elipse. Vejam o que acontece ao colocar este projetor na perpendicular ao palco, aproximando os dois focos. À medida que os dois focos se aproximam um do outro, inevitavelmente a elipse vai degenerando numa circunferência. Ou seja, não é a elipse que é uma circunferência esquisita, mas sim a circunferência que é uma degeneração da elipse. É uma degenerada, portanto. Uma espécie de corcunda rigolete na matemática. Percebeu a referência lírica? As elipses estão em toda a parte. Por exemplo, é a de ciência comum que a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse. Na realidade, a órbita do nosso planeta não é bem uma elipse, mas sim uma aproximação grosseira de uma elipse. Isto devido às perturbações da Lua e restantes planetas do Sistema Solar. Estaremos nós a enganar os nossos estudantes quando dizemos que a órbita da Terra é uma elipse? E a resposta é não. Um dos grandes rajos de genialidade está no ignorar das imperfeições. Ao fazê-lo, estamos a abstrair-nos do ruído e a focar-nos no essencial. Por exemplo, quando observamos a Lua, que não seja cheia, vemos meia circunferência e meia elipse. Claro que na realidade não são nem uma elipse nem uma circunferência perfeitas. Pela simples razão que a Lua não é nem uma esfera perfeita e... Muito menos uma bola de pilados. Ainda assim, a parte exterior da Lua, a que forma o contorno da Lua, é parte de uma circunferência. Já a parte interior, que divide a sombra da parte iluminada da Lua, é parte de uma elipse. A elipse aparece no nosso cotidiano mais vezes do que pensamos. Por exemplo, um prato, quando observado numa direção oblíqua, forma uma elipse. Ou até um copo com água. Um copo cilíndrico, quando inclinado, o contorno do líquido também forma uma elipse. Outra propriedade curiosa da elipse. Este bilhar só tem um buraco, que está localizado exatamente num dos focos da elipse. Quando lançamos a bola do outro foco, e não importa a direção... A bola vai sempre cair no buraco. É matematicamente impossível falhar o buraco. Outro exemplo prático. No dentista é importante que a luz da cadeira ilumine a boca do paciente e não muito mais. Isto evita que o paciente fique encandeado durante a consulta. Para isso, as luzes do dentista têm um espelho com a forma de uma elipse e têm a luz num dos focos. Tal como as bolas do bilhar elíptico, a luz sai da lâmpada, é refletida no espelho e segue em direção ao outro foco. Neste caso, a boca da nossa cantora lírica. No Teatro Nacional de São Carlos ocorre um fenómeno semelhante, mas com som. Esta sala de espetáculos tem uma forma elíptica. Um dos focos está no palco e o outro está muito perto da tribuna real. Assim sendo, o som emitido no palco é refletido nas paredes do teatro em direção ao outro foco. Os ouvidos do rei. Claro que numa democracia não faz sentido algum construir uma sala de espetáculos centrada numa só pessoa. Resumindo, a elipse do dentista reflete luz, a do bilhar reflete bolas e a do Teatro Nacional de São Carlos reflete a voz da nossa cantora. E isto é... O Dúdico! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri